Melhores notebooks para trabalhar e estudar até 2.500 reais, é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, então bora lá! Lembrando que os preços vivem sempre mudando e ó, todos os links estão na descrição pra você assim adquirir o seu. Vou te mostrar na tela, agora, na Amazon, quanto estão os preços e também os modelos. Já estou aqui na primeira indicação, que é esse Samsung Buck da Intel, com esse códigozinho bem aqui. Mas é interessante te informar, olha só, que tem outros modelos que tem a mesma imagem que a gente procura e pode confundir na hora da aquisição. Mas saiba que é esse aqui realmente que eu estou agora clicando com esse código. Mas fica tranquilo que nos links na descrição está separadinho pra você já comprar certinho. E aqui porque eu estou indicando esse modelo, olha só, nós temos aqui um Intel, um 3 nesse modelo, ele já vem com Windows 11. Está com um SSD de 256 GB de armazenamento, o que na minha opinião é o ideal, você não pode hoje em dia querer comprar um notebook que venha com HD. Se você fizer isso, infelizmente tenho que te dizer que você está fazendo uma péssima compra. O HD vai ser útil se ele for para um espaço adicional e não onde estará o sistema operacional. Nesse caso aqui, já está dentro do SSD, então terá uma velocidade, um desempenho mais interessante. Uma coisa pra você ficar de olho é nessa sua RAM. Aqui nós temos 4 GB de RAM e o próprio fornecedor vem informando pra gente que esse notebook aqui, ele tem a possibilidade de colocar até 32 GB de RAM. Na minha opinião, não precisa de tudo isso. Se você colocar mais um pente de memória de 8 GB, ao meu ver, já está o suficiente ficar com um total de 12, já que o desempenho dele não faz muito sentido você colocar mais RAM que não vai fazer diferença. E outra coisa que legal, nós temos um notebook que está com o teclado numérico, então para trabalhar e estudar, isso é muito bom. Sem falar que, na minha opinião, é um notebook relativamente bonito. Nós temos aqui um notebook da cor cinza, essa é a parte onde você consegue fazer o upgrade da memória, bem aqui, e aqui onde ficaria o seu SSD. A minha próxima indicação é esse modelo da Lenovo, que é um modelo pra você ficar de olho, olha só. Perceba que temos modelos com preço mais em conta e modelos com preço um pouco mais elevado. O motivo de eu estar trazendo esse modelo aqui é como uma outra opção. Eu te recomendo mais pegar essa, que já vem com Windows. Esse outro é mais barato, mas ele vem com Linux. E como eu sei que a grande maioria não está acostumado a utilizar o Linux, não tem preferência mesmo, é mais indicado aí adquirir essa versão com Windows 11, sendo que eu sei, está um pouco mais elevado do que o preço seria de 2.500 reais. Mas como a gente consegue comprar em até 10 vezes sem juros, ao meu ver, acredito eu que não vai ficar tão pesado pra você colocar 10, 15 reais a mais aí, pra conseguir comprar um notebook mais interessantezinho pra você. E ó, o que é legal nele? Ele já vem com 8GB de RAM, e não 4, como acontece no outro modelo, você não precisaria aí fazer esse upgrade. Na verdade, você nem pode, embora se seja algo bom, também tem um lado ruim. Embora ele já venha com 8GB, você não consegue colocar um outro pente de memória, já que só tem um espaço para um. Se você quiser colocar mais memória, tem realmente um pente a mais, o outro modelo da Samsung é uma opção mais interessante. Então, vem com Windows 11, o tamanho da tela é a mesma, 15.6 polegadas, é até algo desfavorável pra ele, mais favorável para o outro, que está mais barato, que o outro da Samsung é uma tela Full HD. E aqui nós temos uma tela HD, embora o fornecedor não fale isso pra gente. Mas aqui também, ó, temos um modelo com um teclado numérico, você não vai perder nesse sentido isso aqui também. E ele é um modelo que vem com um processador da AMD, e não da Intel. No geral, eles têm um desempenho bem semelhante, mas o Intel E3 acaba se saindo na frente também. Eles entram porque você está recomendando, como eu já disse desde o início, é mais uma opção para você poder adquirir. Agora, o terceiro modelo que eu vou estar te indicando é esse notebook da HP, também com o Intel E3. E esse modelo aqui, ele também já está com 8GB de RAM. E se você perceber com o Planeira Vista, ele fica um preço bem legal, sendo que já tem 8GB, já tem também um SS2 256GB, a sua tela também é de 15,6 polegadas. Olha só como é que é o notebook, temos aqui entrada para a HDMI, temos entrada até para a porta do tipo C. E ele também é um teclado numérico, você não vai perder nesse sentido. Ele também é um teclado cinza, então aqui o cinza está imperando nessa lista de modelos para serem adquiridos. Vale a pena você ficar de olho nele também. Diferente do que acontece nos outros dois, enquanto o Samsung tinha uma memória de até 32 de compatibilidade, aqui é de 16. Leve isso em consideração também, a sua velocidade é um tanto mais limitada. Dos três, o primeiro da lista é o que eu mais te indico, mas estou trazendo esses outros para você ter outros modelos talvez que curtiu mais o design, está achando mais interessante por comprar a vista ficar um determinado valor, ou se comprar parcelado ficar outro determinado valor também. E são esses três modelos que estou hoje te indicando, e eu quero saber de você qual deles você mais gostou. Lembrando, todos os links estão na descrição, e se você quiser investir um pouquinho mais, até R$3.000, veja esse próximo vídeo, que ali sim, eu trouxe modelos mais bacanas, não somente para você trabalhar e estudar, mas até dá para arriscar um joguinho ou outro mais pesado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, vou ficando por aqui. Um forte abraço, fico com Deus, tchau, tchau.